Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como ganhar muito dinheiro aqui em Monster Hunter. A primeira coisa que você vai fazer é, no seu equipamento, você vai equipar o set Cruz de Guilda que você pega inicialmente no jogo aqui, nas recompensas desse gatinho, ok? Isso aqui tá pra todo mundo. O que você vai fazer logo em seguida? Você vai precisar chegar no rank 4, nas missões da aldeia, tá? Nas 4 estrelinhas aqui, pra você poder liberar a caverna, ok? Ao liberar aqui os monstros, acredito que você tenha que derrubar pelo menos um monstro aqui da caverna pra poder ter acesso a um passeio pelas cavernas, né? Que seria um ator. Você tem que prestar atenção no seguinte. Na informação do local, em abundância de afloramentos rochosos, ok? Isso aqui é interessante aparecer pra você, pra você poder ganhar mais dinheiro. Vocês vão entender já já. É o seguinte, caso não apareça essa abundância, vem aqui nas missões da aldeia, pega essa missão nível 1, caso não apareça aqui a abundância, você vai selecionar a missão nível 1 aqui e vai colocar essa missão Lanternas Rechonchudas. Nessa missão é muito simples de concluir, você vai só concluir ela rapidinho pra passar um dia ali na aldeia, assim mudando as informações dos locais. Ao entrar nas cavernas, você vai perceber que no seu mapa vai ter vários pontos azuis aqui com uma interrogação. Pra você poder ver esses pontos, você aperta o RB ou o R1 aí no seu controle pra ir mudando aqui a categoria dos itens que aparecem. Esses itens azuisinhos aqui, interrogações azuis, são os afloramentos rochosos, ok? É só você ir lá e pegar no seu mapa tranquilamente. O set da cruz de guilda, ele te permite ganhar mais minérios desse, tá? O que acontece? Depois que você pegou o tanto que você queria ali de minérios, você retorna da expedição, ok? Os afloramentos rochosos às vezes renascem depois de um tempinho se você tá aqui dentro. Mas se você quiser sair e voltar pra resetar eles, também faz, vai dar certo também. Depois de você pegar o máximo de itens que você quiser ali de afloramentos, você vem aqui nesse mercador, na caixa de itens, e você vai vender esses afloramentos rochosos que a gente pegou lá. Esses afloramentos são bem caros, principalmente o minério de dragão, ok? Ele vale 480z cada um, 480 de dinheiro, vou falar aqui. E a pedra de fogo, ela vale 860 cada uma, ok? Então se você farmar aqui, você vai conseguir muita grana dentro do jogo, e basicamente dinheiro infinito isso aqui, ok? É só você ficar vendendo agora. Então basicamente é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!